Quer dizer que quem quiser receber ainda até o Natal, dá tempo? Dá tempo. É só vir correndo, senão não dá mais. Fora este house, hein? Pra você comprar o seu conjunto estofado direto da fábrica com 5 anos de garantia na estrutura, pagamento em 10 vezes, Silvana. 10 vezes. É moleza demais. Você vai encontrar vários modelos, várias opções de tecido. A loja completíssima é o showroom da fábrica. E tem dois modelos aqui que a gente vai mostrar com o mesmo preço. Esse conjunto aqui, estilo mais moderno com almofada. Solta várias padronagens de tecido. Saindo por quanto, Sil? Esse tanto outro listrado, o câmera mostrando, tá 10 de 83. 10 de 83? A almofada solta também. Olha só que preço desses dois conjuntos com 5 anos de garantia pra você na estrutura. E a Forest House tem vários pacotes. Pra você economizar bastante, deixar dois ambientes montados. Aqui, por exemplo, uma sala de jantar com a mesa, 4 cadeiras, o bufê e a moldura sem o espelho. Sem o espelho. Sofá, 2, 3 lugares. Aquele outro lá, xadrez, 2 e 3 lugares. Vários tecidos. O pacote saindo por quanto? 12 de 98. 12 pagamentos de 98 reais. Você quer mais opções ainda? Tem conjuntos de canto, tem aqueles menores pra você que tem a sala pequenininha. E aqui um conjunto que sempre faz maior sucesso. Esse é o Classic, tem várias opções de tecido. Esse aqui sai por quanto, Sil? Olha, um sofá que vale até 2.500. Não fica mais barato que esse. Nós estamos fazendo 10 de 139. Esse é o Classic ou o Filadélfia? Esse é o Filadélfia. Tá certo. 10 pagamentos de 139 reais na promoção dessa semana aqui da Forest House. Venha. É bom se apressar mesmo. Se você quiser deixar sua casa bonita pro final do ano, tá? Promoção vai até domingo 24, Sil? Isso, até dia 24. Segunda, sábado, mesmo horário. Fica pra cá um pouquinho. Segunda, sábado, das 9 às 20 horas. Domingo, das 10 às 18 horas, Avenida Jabaquara, 952 Praça da Árvore e Avenida Conselheiro Carrão, 1790 na Vila Carrão. Tem mais endereços ainda. É só você ligar pro número... 7901463 se nós passamos qualquer endereço perto da tua casa. Qualidade, preço, baixa aqui. Forest House. A gente já volta.